Pela quantidade de liguinhas de borracha, haja nota para amarrar E montanhas de dinheiro era o que prometia a quadrilha A vítimas de olho grande que imaginava lucro fácil e em perfeitas notas de 100 reais Diziam que possuíam papel moeda para produzir dinheiro Segundo eles, idêntico ao dinheiro real E a proposta era muito sedutora O grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público O GAECO, com o apoio da Polícia Militar, prendeu três pessoas da quadrilha Dois já identificados estão sendo procurados Também apreendeu farto material para a fabricação de cédulas, veículos e bens de luxo dos integrantes do grupo criminoso Tudo em condomínios de alto padrão em Goiânia Apesar de envolver fortunas e gente de bom poder aquisitivo O golpe era surpreendentemente simples, até infantil Na prática, os criminosos vendiam dinheiro falso O negócio parecia vantajoso Porque eles cobravam um tiquinho de dinheiro verdadeiro Em troca de uma bolada de notas falsas Eles não tinham dinheiro falso para ser fabricado Não tinham papel moeda Era tudo um embudo Justamente para seduzir a vítima O lógico, o lucro muito alto Você falar que vai ter multiplicado seu dinheiro por 7, 10 vezes Isso seduz muitas pessoas Mas na verdade era só uma forma de furto mesmo Mas os criminosos sequer cumpriam a promessa Em vez de entregar o dinheiro falso Entregava apenas papel em branco Só com uma camadinha de dinheiro verdadeiro por cima No local com as vítimas, eles faziam todo um teatro Montavam um laboratório Diziam que precisava de um banheiro com água muito quente Para ver o vapor Eles criavam uma história muito sedutora nesse sentido E muito convincente Eles partiam para a fabricação, segundo eles, do dinheiro E para isso eles precisavam colocar as notas reais Verdadeiras da vítima de molho Eles providenciavam uma caixa Enchiam essa caixa de dinheiro da vítima Exatamente da mesma forma que eles haviam montado a caixa anterior Forravam com algodão em volta E jogavam o produto em cima Dessa caixa E diziam para a vítima Agora você vai aguardar 24 horas Que é o tempo para a nota amolecer Eu volto amanhã com o meu equipamento Para a gente fazer as cópias Nesse inteirinho Enquanto eles conversavam Distraíram a vítima E aí vem o nome da operação Com um truque de mágica Com um ilusionista Eles trocavam a caixa Deixavam a caixa que eles haviam fabricado antes Com a vítima E levavam a caixa da vítima embora O golpe durou mais de 20 anos Porque além de bem arquitetado Contava com o medo e a vergonha das vítimas Quem denunciaria a polícia Que comprou dinheiro falso e não recebeu Mas o próprio Ministério Público Esclarece que isso não é crime Ninguém vai ser processado Ou preso se denunciar As pessoas se sintam incentivadas A procurar o GAEP O prédio do GAEP fica ali na rua 1A com a rua 11A No setor aeroporto Nós estamos à disposição Para recebê-los Não só nesse caso Ou qualquer outro Que a gente possa tratar De crimes envolvendo organizações Terminosas e lavagem de dinheiro A Nunca Porque as pessoas são Quantas pessoas são